Vamos para essa notícia que está chamando a atenção, a gente já estava falando disso há um tempo, né? Oficial, o Reino Unido proíbe a raça American Bulli XL e mais de 40 cães podem ser sacrificados. A partir do dia 31 de janeiro de 2003, será ilegal realojar, vender, comprar ou transferir um cachorro desse tipo para outra pessoa. Então o que acontece lá na Inglaterra? Já tem quatro raças que são proibidas de ser criadas no Brasil. Entre elas, o dog argentino, o fila brasileiro e o pitbull. E aí, no começo do ano e ano passado, teve alguns ataques dessa raça, né? Igual acontece aqui no Brasil. E aí eu falei na época o seguinte, olha, as pessoas, o governo tem que investigar, geralmente, a criação que esse animal está tendo para ter esses comportamentos. E é óbvio que eles não fizeram isso, né? Eles decidiram banir a raça, alegando que a raça é uma raça perigosa, né? E aí o que acontece? Eles deram um determinado tempo para as pessoas decidirem o que vão fazer. Decidir assim, abre aspas, né? Porque eles vão dar uma quantia em dinheiro, 1.200 reais, para quem sacrificar o seu animal. E parece que, para a pessoa querer ficar com o animal, eles colocaram uma situação muito difícil, assim, para a pessoa querer. Eles vão ter que cumprir milhares de regras e serem documentadas, né? E é óbvio que isso gerou críticas na internet. E aí foi aquilo que eu falei, né? Foi conversar com especialistas da raça. Alguns falaram aquilo que a gente sempre fala, que o animal é tranquilo, mas depende da criação, depende do ambiente que ele vive, o comportamento que existe ao redor dele. Outros falaram que é um animal que é um animal forte, é um animal que é um protetor, né? E depende muito de várias situações. Ele precisa ser castrado e adentrado desde muito cedo. E outra coisa que eu falo, é assim, o problema, um dos problemas principais é assim. As pessoas querem adotar determinadas raças sem conhecer a característica dessa raça. E muitas vezes sem criar da forma que a raça precisa ser criada. Não é que só porque é cachorro, todo cachorro é criado da mesma forma. Não, gente. As raças têm suas características. E aí o governo determina, banir a raça simplesmente porque alguns casos... E é óbvio, né, gente? Ninguém quer que tenha casos violentos atacando seres humanos. E teve até um caso de um que atacou uma criança de 11 anos. Ela está bem, mas passou por um sufoco. A grande questão é que, primeiro, muitas pessoas que não estão preparadas para adotar esses animais adotam, criam de maneira errada. E aí, quais são as consequências agora? São essas, né? Vão banir e podem até ser sacrificados 240 animais. É igualzinho aqui no Brasil. Um monte de gente pega pitbull, pega American Bulley e cria de maneira totalmente errada. Totalmente errada. Não levam para passear, não tem espaço para o animal. Muitas vezes o animal fica na corrente o dia inteiro. Um espaço pequeno, o animal fica estressado. Então, assim, banir, eu acho totalmente errado, né? Sem um aprofundamento nas questões por trás desses ataques, né? E é oficial, tá, gente? Agora lá na Inglaterra não vai poder mais vender, comprar, transferir. E já era, assim, nessa situação. Agora, vamos ver se eles vão levar para frente esse negócio de sacrifício que eu acho um absurdo. E aí, vamos ver se eles vão levar para frente esse negócio de sacrifício que eu acho um absurdo.